E aí, meu mano, tranquilo? Seguinte, dia 14 de dezembro, aí finalmente foi lançado o GTA Trilogy na Netflix. São os GTA San Andreas, Vice City e GTA 3. Você me pergunta, como assim, Deni? GTA na Netflix? Isso mesmo, pessoal. Vocês podem jogar agora, desde que tenha uma assinatura Netflix, o GTA Mobile. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre como está sendo esse game que foi lançado recentemente. Vou mostrar aqui pra vocês como que você consegue instalar o jogo no seu celular. Você vai precisar de um celular, é claro, Android ou iOS. Não importa, qualquer um dá certo. Você vai até a loja oficial do sistema, seja o Apple Store ou seja a Play Store. Você vai digitar GTA San Andreas. Claro, se você quiser outro GTA ou GTA Vice City ou GTA 3, você vai digitar o respectivo nome deles. Você faz o download e pra jogar, você vai precisar de uma assinatura Netflix ativa. Meu mano, já vou te avisando que baixar na Play Store ou na Apple Store é rápido, porque é pequeno. Mas depois, dentro da plataforma da Netflix, você vai ter mais ou menos uns 6 GB pra fazer download. Então, considerando que é um jogo de celular, sim, é um jogo consideravelmente grande. Então, pode ser que demore um pouquinho, mas tenha paciência que tudo vai dar certo. Abrindo o jogo e analisando a questão gráfica, eu considero que é um gráfico bom. Considerando que é um celular, então ele está atendendo a expectativa do que o celular pode entregar. Se você olhar num parecer mais técnico e começar a analisar as imagens, você vai ver que tem uma parte bem lapidada nas imagens do jogo. Então, na minha percepção, eu acredito que ele acabou ficando um pouco mais bonito dentro do software do celular. Do que propriamente em hardware e softwares de console. Mas eu também quero saber a sua opinião. O que você achou sobre isso, vendo esse vídeo aqui? E se você conseguiu aí ter a experiência de testar esse game, o que você achou na sua percepção? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. A ambientação do game, você nota que ela é um pouco mais viva. As cores, elas estão mais resilientes, estão mais expressivas dentro do ambiente mobile. E a sacada da Netflix foi excelente, porque eu acredito que isso daqui vai ser um sucesso tremendo. Um ponto bem legal também, pessoal, é que eu descobri aqui foi que tem como você ligar a alienação clássica do jogo. Ou seja, esse jogo aparentemente está mais próximo das versões clássicas. Então, eu acredito que também seja por isso que está mais bonito e mais limpo as imagens do jogo. Conforme eu fui jogando ali, fazendo a minha gameplay, eu notei algumas quedas de frames em alguns momentos específicos. O que já é esperado, porque é um jogo pesado. E a real ali é que também, se a gente analisar, dá pra notar que o frame rate rodou bem baixo. Dá pra notar nas imagens que claramente ela fica abaixo de 30 fps. Mas uma coisa que eu achei bastante curiosa é que no celular apareceu menos perceptível do que no PC. Essas quedas de frame rate. No PC é bem evidente que o frame rate, ele tá bem baixo. Pelo menos no que eu gravei aqui na gameplay, tá. Mas no celular, eu afirmo que a percepção, ela é bem menor. Então, não é tão perceptível essa queda de frame rate. Queda do frame rate maior que eu notei aqui na gameplay foi no momento onde está mais rápido. Onde os quadros estão mais rápido para mudar. Então, nesse momento, você nota nitidamente a queda de frames. Quando você está mais tranquilo, andando pelo mapa, você não vê isso tão perceptível. Considerando que o celular que eu estou testando aqui é um celular até que intermediário. Um iPhone X, no caso. Mas notando alguns cenários, algumas questões de otimização, dá pra perceber que provavelmente esse jogo tem alguns problemas de otimização. O que ocasionam essas quedas de frame. Com isso, eu fui mexer nos gráficos para tentar melhorar esse desempenho no celular. E ver as possibilidades que o jogo entrega. E a grande verdade é que tem poucas opções gráficas para você alterar. Tem como, por exemplo, você ir ali, tirar neblina. Mexer em coisa pequena. Uma aqui, outra ali. Aí, eu fui tentar colocar uma resolução no mínimo. Mas, pelo que me parece, não é a renderização de tela em si. No celular, não fica aí com uma resolução muito boa, tá? Quando você mexe no mínimo, cara, ele perde uma boa qualidade. E no PC, é bem evidente que fica bem horrível. Como vocês podem ver aí na tela. Ela não fica muito boa. Então, se a gente aí for considerar, pela população geral, que a maioria das pessoas aí vão ter um celular médio, provavelmente. Esse jogo, ele não vai rodar de uma maneira fluida. Então, não ganha muito FPS se você deixar na resolução mínima. Eu jogaria na boa, na resolução máxima. Pois é melhor, porque o ganho de FPS em resolução mínima é muito baixo. Como vocês podem ver, fica bem horrível no celular. Não vai ser tão perceptível. Mas, no PC, a gente percebe muito a queda de frame. A qualidade do jogo fica bem lá embaixo. E, considerando que boa parte vai ter um celular mediano, isso pode ser, sim, um obstáculo para o jogo. Mas, mesmo assim, eu ainda acredito que vai ser um sucesso tremendo esse game. Jogando no celular, eu vi que ele está bem pesado. Se você notar a resposta, ela não é tão rápida e ela demora. Então, dá um leve delay, sim. Claro, a gente tem uma questão também de eu não ser tão bom com os controles de tela do celular. Então, isso com certeza também é um empecilho. Mas, para quem aí talvez tenha mais agilidade, não perceba essa questão da mecânica do game. Esse teste aqui, pessoal, está ocorrendo com a própria tela do celular. Eu não sou muito bom, mas eu estou testando com a tela do celular. Ou seja, os controles estão na tela, para mostrar para vocês como está funcionando toda a mecânica do jogo. Como no GTA Trilogy vai acontecer alguns bugs, e eu até anotei um no início. É quando o Tempenny está carregando o CJ e o carro dá algumas derrapadas bem loucas. E o personagem do jogo também ainda está com aquela aparência meio estranha. Como a gente já pode ver aqui na gameplay. É importante lembrar que, como na edição definitiva de consoles, vai acontecer alguns problemas. Eles podem até ter consertado algumas coisas, mas com certeza não tudo. Já é esperado que alguns probleminhas aconteçam no jogo mesmo, então não é uma novidade. Outro ponto bem legal é que o save do game fica na nuvem. Então, eu acredito que se você for jogar em outro celular, você vai poder baixar o save. E eu acho que isso vai acontecer direto nos servidores da Netflix mesmo. Ainda eu não sei se o save fica salvo enquanto você tem a assinatura da Netflix ou não. Mas eu imagino que, caso você não seja mais um assinante, provavelmente a Netflix vai deletar o save do jogo. O legal também é que você não precisa ficar conectado na internet. Então, você consegue fechar o jogo e abrir novamente sem estar conectado na internet. Eu fiz o teste e foi possível. Ele provavelmente tem alguma espécie de checagem automática no jogo. E aí vem a pergunta, e aí? Será que compensa jogar GTA San Andreas Mobile? Eu acho que se você tem a assinatura da Netflix ativa, vale a pena. Porque você não vai ter custo nenhum. Então, se você pode testar o jogo, caso você queira, é só baixar, acessar a conta e jogar. Então, na minha opinião, acho que vale a pena sim. Bom, dá pra se divertir, né pessoal? Apesar de ser uma versão que tem muitos problemas e ela foi bastante criticada também, ainda é possível se divertir com ela e ter aquela nostalgia de 2004. Bom, é isso daí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se vocês vão jogar, se vocês testaram a versão. E deixa as suas considerações do que você achou e qual foi a sua experiência em GTA San Andreas Mobile. Então galera, muito obrigado. Sucesso pra todo mundo. Abraço e bye bye.